Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena, começando mais um vídeo pra vocês Mas antes de enrolar esse vídeo, eu peço a sua ajuda para deixar um gostei aí embaixo Que vai ajudar demais na divulgação do vídeo Pessoal, hoje é dia de encontro, eu estou muito ansioso Levei aqui a golfeira lá na oficina de um brother Ai caramba, fui atropelado cara, tá tudo bem, pode ir embora Levei o carro lá na oficina de um amigo E olha só, o carro tá rebaixado no talo Tá raspando tudo galera Então, não vamos perder tempo E vamos colar lá no encontro É aqui na rua de cima Atrás de um prédio Então, vamos lá família, rapidinho Acho que eu vou virar aqui, meu Deixa eu passar esse caminhão Olha aqui ó, um carro rebaixado aqui galera O ponto Moleque, vou ultrapassar ele cara Vou ultrapassar ele, que aqui o negócio é louco Galera, ó É aqui cara Chegamos aqui Opa E aí Joe E aí Joe, beleza Tem uma vaguinha aí dentro Tem? Lá no fundo Demorou Vamos lá galera Caramba O encontro tá bombando hein velho Moleque E aí Blade Suave irmão Caramba Galera Vamos estacionar aqui no fundo Ó Tem uma vaguinha aqui pra gente cara Caramba O encontro tá bombando moleque Vamos estacionar aqui cara Opa É Aqui tá bom né família Vamos deixar o golfeira aqui Moleque Olha como o carro tá baixo Vamos fazer o seguinte Eu vou abrir aqui o O capo dianteiro Quem quiser ver o motor aí Da golfeira né Vamos lá Peraí aqui Vamos abrir aí galera Eu vou Eu vou mostrar todos Os carros Do Do evento aqui Do encontro Vamos abrir aqui Pronto É isso aí galera Ó Mostrar aqui o motor do golfe 2.0 TSI Certo É turbo o carro É turbo Rapaziada Galera O encontro tá bombando Já avistei aqui Alguns amigos E aí parça Beleza Caramba 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 Só carro louco hein moleque Salve blade É nóis Toca aí irmão Isso aí Galera Eu vou deixar o link É Eu vou tentar deixar Todos os links Dos carros Certo E também É Desse mod De mapa né Que é o Do encontro dos carros Fechou Vou deixar os links Todos aí na descrição E vamos Dar uma olhada aqui Qual os carros Que tem aqui Caramba Pessoal aqui Tudo tirando foto Curtindo um som Aqui ó Moleque O negócio tá Fervendo hein meu Tá fervendo Rapaziada Caramba Dá uma olhada aqui Galera Saveiro aqui Cross Moleque Tá linda hein Caramba Tá bonita demais Cara Na moral Vamos dar uma olhada Uma olhada ali Nos outros carros Caramba Olha essa Maroc Aqui com a sonzeira Galera Cachorro Tem som Até umas horas Caraca Olha o Mini Cooper Aqui Que legal Vamos Aqui ó Duas Mini Vans Com muita sonzeira Moleque E olha as Minas Ali em cima Pessoal aí Do encontro Aí Contratou Contratou Três Três Stripper Aí velho A galera Gosa Fica todo mundo Aqui ó Só esperando Aí a hora Que elas Forem lavar Os carros Que vocês Estão ligados Nos encontros De carros Aí Tem umas Minas Que vão lá E lavam os carros Cara Só loucura Moleque Tem até um tipo Aqui ó Antigueira Original Cara Muito louco Vamos Nessa parte Aqui ó Tem outros carros Aqui hein Mano Ó Tem um ponto Aqui velho Caramba Com as rodonas Legal hein Velho Ó o mano Se exibindo Ali em cima Do carro A galera Tá bebendo Demais Aqui hein Cara Estão bebendo Demais Caramba Ó esse carro Esse carro Que tá chamando Atenção Hein cara Um ninho Mano Dá claro Meu Deus Um ninho De serviço Cara O cara Deixou aqui No evento Aqui moleque Ah Rapaziada O negócio Tá louco Vamos dar uma olhada Nesse uninho Aqui também ó Olha a sonzeira Do uninho Cara Que legal Moleque O encontro Tá fervendo Mano Ó Que da hora Uma veco Mano Uma veco Uma verica Aqui ó Tamanho do motor Do bichão Será que anda Moleque Meu Deus Cara Rapaziada O negócio Tá louco Dá uma olhada Nessa Hilux Aqui SW4 Moleque Sonzeira Aí mano Caraca Vamos dar uma olhada No motorzão Moleque Olha o motorzão Da Hilux Caramba Tio Caraca O evento Tá fervendo Moleque Cara Fervendo E aí pessoal Encontrei aqui Uns amigos Ó O mano Jão O mano Japa Esse aqui É o Pedrinho Mascarado E aqui O mano Juninho É Pessoal da equipe Colaram aqui No evento Pra fortalecer Também né meu Marcar presença Vamos dar uma olhada Aqui Nessa nave Olha aí moleque O cara tá em cima Do capô Moleque Será que tem dinheiro Caramba Hein velho Aí pessoal Morou O evento Cara Já era Velho Deram o tiro Aí Deu polícia E tudo Molecada Vamos sair Fincado Cachorro Já era o evento Irmão Já era Velho Deram um tiro Lá no meio Do evento Lá irmão Daí apareceu Polícia De tudo Que é lado Mano Acabou com o evento Rapaziada Moleque Que doido Vixe Tem blitz Pra tudo Que é lado Aqui hein Mano Ó Já era O pessoal Vai aprender Meu carro Tá socado Irmão Rebaixado Aí ó Caramba Ainda não Arrumei os documentos Do carro Né meu Vamos Dar fuga Aqui tio Vamos que vamos Rapaziada Cê é louco Então família Eu vou ficando Por aqui Colei lá No encontro De carros Mas Cara Deu errado Irmão Deu errado Chegou um maninho Ó lá Deu um tiro Pro alto Lá Colou Polícia De tudo Que era lado Cachorro Estão aqui ó Cercando aqui Querendo aprender Todos os casos Rebaixados Cara Vamos passar Aqui Moleque Que acidente Cachorro Família Eu vou ficando Por aqui Fortalece Certo Tamo junto Sempre Deixa o seu gostei E é nóis Rapaziada Fui Tchau 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 Obrigado.